A negociação com Eduardo Vargas volta a esquentar, Santos tenta barrar uma possível vinda de Soteudo para o Galo, a CBF muda a data da partida entre Atlético e Flamengo no Mineirão e por fim os absurdos que um apresentador da Band falou do elenco do Galo. Quer ficar por dentro de tudo isso? Assista o vídeo até o final, deixa um like que depois da vinha até o volto para atualizar tudo o que está rolando nos bastidores do Galo. Atlético Mineiro uma vez até morrer Primeira notícia que você precisa saber é sobre Eduardo Vargas, o atacante chileno recusou mais uma vez uma proposta de renovação do clube mexicano. Todos se lembram que nos últimos dias muito se falou da possibilidade dele permanecer no Tigres, porém tudo indica que ele realmente não fica e a imprensa sul-americana já coloca o Atlético como provável destino. Cabe agora ao nosso diretor de futebol, Alexandre Massi, fazer com que o jogador chegue o mais rápido possível, já que estamos precisando muito desse atacante que irá melhorar a pontaria do ataque do Galo. Antes de trazer a próxima notícia, gostaria que você baixasse no seu celular o novo aplicativo do OneFootball. Além de ficar por dentro de todas as notícias do Atlético e ainda por cima ser notificado quando surgir uma nova matéria, uma nova informação, você tem todos os jogos do campeonato alemão ao vivo e totalmente de graça. O link para fazer o download gratuito está na descrição, então baixe agora mesmo o OneFootball. Vamos falar sobre o adiamento ou na verdade a mudança de data entre Flamengo e Atlético, Atlético e Flamengo. O jogo que seria sábado à noite passou para domingo às 6h15 da tarde. As desculpas são as mesmas, TV isso, TV aquilo, TV que manda, mas o que você não sabia é que nesta mesma semana o Flamengo entra em campo no segundo jogo da fase oitava de final da Copa do Brasil, jogo que será realizado contra o Atlético Paranaense. Com essa mudança de data, o Flamengo passa a ter mais um dia de descanso, porque iria jogar no sábado à noite e terá tempo para jogar no domingo à tarde. Ou seja, tudo feito cuidadosamente pela CBF para favorecer, pelo menos essa é a minha opinião, o time do eixo. Alô CBF, estamos de olho. O Conselho do Santos aprovou a proposta do Achipato e Soteudo deve ser devolvido para o time chileno no final do ano. Nos últimos dias o nome do jogador foi novamente ligado ao Atlético e apesar da diretoria negar, descobrimos que ainda existe interesse do Sampaoli no jogador. O atleta segue sendo monitorado e ainda não saiu de pauta na cidade do Galo. E até para evitar que Soteudo jogue no Brasil após ser devolvido, o Santos e Silda colocaram uma cláusula no contrato que veta a vinda do atleta para o Galo, para o Palmeiras ou para clubes interessados. Ainda não é certo que essa cláusula irá vigorar, mas se acontecer, ficará muito mais difícil a contratação desse jogador. Diz aí massa, você faria todo esse esforço para trazer o Soteudo para o Galo na próxima temporada? Faltando pouco menos de duas semanas para o confronto importantíssimo entre Atlético e Flamengo no Mineirão, a imprensa do eixo já começa a colocar pilha, a imprensa do eixo já começa a plantar as suas sementes. Veja os absurdos que o apresentador da Band falou do elenco do Galo. A aposta estava ficando sem graça, sem emoção nenhuma, o Flamengo já já dispara. Gente, é o seguinte, quem andou escrevendo, imaginando que o Atlético Mineiro fosse separado do Flamengo, que tem uma competição só, pensa numa coisa, nenhum jogador do Atlético seria titular do Flamengo. Ou tem muitos reservas, alguns reservas do Flamengo jogariam como titulares no Atlético Mineiro. Por mais que o São Paulo faça um trabalho de bom nível e tal, mas o São Paulo briga para ser o bivice, foi vice no Santos e vai tentar também se tornar vice campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro. Eu me recuso a falar o nome desse sujeito. Um cara que não tem o mínimo de parcialidade, não tem um pingo de respeito com a instituição Clube Atlético Mineiro, também não merece o nosso respeito. O confronto entre Atlético e Flamengo está chegando, e o que é seu, está guardado a sete chaves lá no Mineirão. Aguarde! Eram essas as informações que eu gostaria de dividir com vocês no vídeo de hoje. Não se esqueça de comentar aqui embaixo a sua opinião e deixar o seu like, que é muito importante. Caso queira ajudar ainda mais, você pode estar fazendo a sua inscrição gratuitamente, clicando em inscrever-se. Se não cobra nada, não vai chegar boleto lá na sua casa, pode ficar totalmente tranquilo, que aqui no GaloTube tem todas as notícias do Galo de totalmente gratuito. É isso mesmo. Então se inscreva no canal e compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo. A gente volta a qualquer momento com mais notícias e informações do nosso Galão da Massa. Abraço! 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 Vamos lá.